Olá minha gente, tudo bom com vocês? Olha só os nossos modelinhos como tá lindo, gente, ó, as estampas tá maravilhosa. Nosso endereço aqui em Caruaru é na quadra B, rua 17, setor Fundac. Eu vou mostrar aqui os contatos, né, pra vocês. A gente atende de segunda a sexta. Enviemos pra todo o Brasil, viu? Minha gente, correio, excursão, transportadora, a partir de 200 reais em compra, rua 17, quadra B, box do 1019 ao 1022. Tá aqui os contatos e eu deixo tudo certinho na descrição e no comentário fixado. A gente tem aqui peças a partir de 15 reais pra atacado, que é as blusinhas tixantes. Esse shortinho aqui eles tão na promoção, mas só aqui no box, que tem pouquinho, gente. O short de viscose, só aqui no box, viu? Mas as blusinhas a gente tem em quantidade, né? A partir de 15 reais a atacado. Se for essas de viscose, elas ficam de 17 reais a atacado. Elas vejam até o tamanho G. Tem esse modelinho aqui e tem esse manga curta. Aí tem, ó, vários modelos de vestido curto, mas deixa eu iniciar nesses daqui de viscose. Esses daqui a partir de 22 pra atacado, ó. Tem o macaquito de 22, né? Tem esse aqui que é o passafita, ele tem elastec aqui na cintura. Tá um pouquinho amassado. Eu acabei de colocar aqui, viu, gente? Olha como tá lindo as estampas dele, ó. Estampa bem alegre, bem verão. Aí eles são de 22. Tanto o macaquito, vestidinho, conjunto também de 22. Veste até um tamanho 42, o conjunto e o macaquito. Já esse vestidinho ele veste até um 44. Ele tem elastec na cintura. Bem lindo ele. Ele regula aqui, ó. Todos eles regulam. Faz aqui a amarraçãozinha. Você regula do jeito que você preferir. Esse daqui de manguinha, o conjunto de manguinha. Aí aqui já tem os vestidos. Deixa eu mostrar logo os curtos, gente. Ali, 30 reais pra atacado, viu? 30 reais pra atacado. Tamanho único, mas veste até um 44. Tem modelinho que veste até um 46, tá certo? Aí tem modelinho longo que veste até um 46, que é esse daqui. Ele fica de 32. Se for atacado, 30. Aqui no box é 32. Mas é atacado, ele fica de 30 reais. Ele tem a faixinha do próprio tecido. Faz a amarração aqui na cintura, né? Aí ele tem esse detalhe de três botões. Na viscose, viu, minha gente? Veste até o 46, ó. 30 reais. Quando tá ótimo os preços, né? Tem esse daqui, ó. De 27 pra atacado, com elastec na cintura. Aqui, ó. Na parte da frente, né? E as alcinhas faz a amarração. Fica 27. Atacado, veste até o 42, 44. Esse daqui, gente, ele fica 32 pra atacado. Tem a manguinha, tem a regulagem também aqui, ó. E ele tem o babado. Várias estampas. Muito lindas aí as estampas pra o verão. Viu, minha gente? Tem esse aqui de manguinha com elastec na cintura. Já fica 27, atacado. Esse daqui veste até o 44 também. Esse também fica 27, na viscose. Já esse daqui fica 35, que ele veste até o tamanho plus. Ele é transpassado aqui. Tem elastec na cintura. Faz a amarraçãozinha em cima. Tem o babado. Olha que estampo linda, gente, ó. Fica 35 pra atacado. E esse daqui também, gente, ó. Como tá lindo ele. Tem carreira de botão. Ele tem um elásticozinho atrás. Aqui na parte das costas. Veste muito bem também. Ele tem carreira de botão, de cima a baixo. Tá vendo? Tem as alcinhas com regulagem. Ó, tem regulagem. E esse daqui também, ó. Como tá lindo, ó. Fica 35. Ele regula aqui também. Ele tem elastec na cintura. Veste até o 46. E tem babado, gente. Ó, que babado lindo. 35 reais. Já são os tamanhos plus, que veste até o 46, 48. Dependendo da pessoa, tá certo? E esse daqui, gente, ó. Como tá lindo também. Ele veste até o 48. Ele tá naquele manequim mais gordinho também. Ó, que lindo. Tem várias estampas. E esse aqui é no viscolinho. Do meu jeito, não é viscosa. Esse aqui é no viscolinho. Aquele tecido bem encorpado. Deixa eu mostrar ali pra vocês, ó. Tem macacão de 30 pra atacado. Tem sereia. Olha, tem os sereia. Assim, se for de alcinha, esses de viscosa, eles vão ficar de 27 atacado. No catálogo, vocês vão conferir toda a variedade. A gente tem mais de 100 modelos diferentes. E sempre tá renovando, gente. Tem bastante modelinho plus lá também, viu? Que veste até o 46, 48, dependendo da pessoa, tá bom? Então, mais uma vez aqui o contato certinho, o endereço. E eu deixo tudo certinho na descrição e no comentário fixado pra vocês. Lembrando que a gente já abre aqui no domingo, né? A partir das 3 e meia da tarde até 6 horas da noite a gente tá por aqui. E na segunda, né? Que é o dia da feira, certinho. A gente abre de 4 horas da manhã até o meio-dia. Então, minha gente, eu vou encerrando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!